E o assunto de hoje é o comércio na região da Rua 44 e sobre este assunto nós estamos em contato a partir de agora com o Cristiano Câmara, que é o presidente da Associação Empresarial da região da 44, a chamada AER 44. Cristiano, uma ótima tarde, seja muito bem-vindo aqui a Sagres. Muito obrigado a vocês e a todos os nossos ouvintes da Sagres por essa oportunidade. Sabemos que é uma região extremamente importante para a cidade, um polo econômico, mas aí também sabemos que carece de uma série de ordenamentos, uma organização melhor. Na sua visão, presidente, o que precisa melhorar nesta região da Rua 44? Olha, é o seguinte, assim como a obra passa por a parte de fundação e ela vai crescendo, vai sendo construída e depois na frente tem um acabamento, a região da 44 está sendo construída, já tem 28 anos que ela está sendo construída passo a passo. Então, nós entendemos que na região da 44 tem vários personagens que têm que se interagir para poder melhorar a região. Tem obras ali estruturais que estão sendo feitas, estão planejadas para ser terminadas e outras para ser iniciadas. Então, isso aí dividindo é a parte estrutural, mas existe uma outra parte também, que é uma parte da mão do poder público mostrar naquela região o poder e a fiscalização. Essa é uma parte que está falha, precisa de ser corrigida aí, porque os lojistas lá da região, lembrando, são 15 mil lojas, estão lá penando, penando, passando por dificuldade depois de um ano tão difícil igual foi o ano de 2020, agora a gente está chegando no final do ano de 2021. Então, precisava da gente estar junto lá, junto com o poder público, para poder fazer o Natal que recupere aquela região, pela quantidade de postos de serviço que a gente perdeu no decorrer do ano passado. Bom, então vamos aqui, Kleber, analisar com o Cristiano em conjunto estas duas áreas. Primeiramente, Cristiano, começando então por este ponto estrutural. Tivemos a Avenida Leste-Oeste, melhor dizendo, que foi entregue, ainda que ela necessite ali de a conclusão, de uma alça na Vila Nova, ponto que ressaltamos aqui antes, inclusive da inauguração, mas também tem a região propriamente da Praça do Trabalhador, uma obra que já se arrasta há alguns anos e que a Prefeitura pretende entregar em breve. Pensando do ponto de vista estrutural, o que essas duas obras podem refletir em benefícios para a comunidade goianiense, para o goianiense, mas também para quem trabalha, sejam os lojistas, como também aqueles de outras cidades que fazem compras nesta região? Olha, é o seguinte, eu vou colocar mais uma obra aí no meio dessa lista que você colocou. É a conclusão do BRT pelo lado norte da cidade. Então, a gente sabe que tanto para o lojista, tanto para o comprador, para poder chegar na região, precisa ter um trânsito que flui. Então, hoje, nós concluímos um trecho muito importante para Leste-Oeste, que é ali da Câmara Municipal até Avenida 200, próximo à Pecuária de Goiânia, já deu uma agilizada no trânsito muito boa. Porém, nós temos a Praça do Trabalhador, que tem que ser conclusa a obra de revitalização e retirar a Feira Ipe do leito da 44 e colocar dentro da praça, para poder ter um trânsito que flui na Avenida 44. Isso é o segundo ponto. Terceiro ponto aí da parte estruturante é exatamente o eixo norte-sul do BRT, que esse aí tem muito tempo, certo? Agora, a gente teve quase para inaugurar ele agora no dia 24 de outubro, mas parece que deu um problema no viaduto lá da Perimetral Norte. Por esse motivo, não vai ser inaugurado. Mas, sim, a gente espera que terminem essas obras, porque terminando a obra, o trânsito flui, o comprador e o lojista chegam e saem da região com tranquilidade, do jeito que está hoje, está muito embolado o trânsito lá, usando esse termo aí. E aí não basta apenas entregar a obra física, mas também, neste caso do BRT, as empresas de ônibus. Falamos isso, Kleber, em outras oportunidades, a empresa de ônibus não pode colocar apenas ali uma quantidade pequena de veículos, é menor do que aquela que estava prevista no contrato. Aí não justifica um investimento tão alto por parte do poder público, sendo que o próprio poder público não faz o poder dele, de concessão, para que a concessão, ela possa efetivamente ter ali a sua aplicabilidade. Mas, Kleber, fique à vontade, agora avançando sobre outros aspectos, como o Cristiano colocou, além da parte estruturante, há outros pontos importantes nesta região da Rua 44 que acabam afetando esse comércio na região. Pois é, e eu quero aproveitar a presença do Cristiano para abordar três deles. Primeiro, Cristiano, uma das coisas que eu vejo, que eu sinto necessidade na Rua 44, é de estacionamentos organizados, sejam privados ou do setor público, precisa de uma área para estacionar, porque chega ali, o comprador chega ali, sobretudo aquele que vai comprar para o atacado, ele precisa deixar o veículo, porque ele vai usar o veículo dele para levar as compras. Não tem um lugar apropriado, é muito disputado os pequenos espaços que tem. Então, acho que alguém, seja o poder público, eu repito, já que vocês são geradores de empregos, de tributo, de renda, ou seja, a própria associação vai ter cedo ou tarde de preparar um local apropriado para estacionamento, e tomara que ele seja, inclusive, aqueles verticais, porque a Rua 44 já comporta isso. Seria até possível, se fosse possível, uma parceria público-privada seria muito bom. Eu entendo. Então, essa é uma reivindicação de alguém que compra também na 44 e que sente o outro lado que, às vezes, vocês lojistas não sentem. O que você acha, que avaliação você faz dessa ideia? Olha, eu vou te falar uma coisa. Você tocou num ponto crucial. Então, é o seguinte, a diretoria da R44, lá atrás, na gestão passada do nosso prefeito, Tuíris Rezende, a gente juntou e apresentou um projeto para o prefeito para que contemplasse tudo isso que você está falando. Porém, aonde que esses carros iriam parar? Eles iriam parar dentro da Praça do Trabalhador, de segunda a sexta-feira, fazendo um trânsito ficar mais ordenado, ter vaga de carro para parar, tudo dentro da Praça, de segunda a sexta, respeitando a Feira Ripe para poder ela trabalhar dentro da Praça, no sábado e no domingo. Essa foi a proposta que foi feita e passada. Porém, a obra da Praça tem que terminar. Nós temos um estacionamento de carro futuro que vai ser entregue e não foi entregue até hoje. Então, esse... E para poder ressaltar sobre a obra da Praça do Trabalhador, ela tem um L em torno dela, com estacionamento de ônibus em escama para poder favorecer os ônibus a pararem no entorno da Praça. Então, seria ônibus no entorno da Praça e carro dentro da Praça, de segunda a sexta. Sábado e domingo, a Feira Ripe, com os ônibus parando no entorno da Praça. Isso ia favorecer demais a região. Porque a gente tem um equipamento público, vamos falar assim, que é a rodoviária de Goiânia. Ela tem um belo estacionamento. Ela chega ônibus do Brasil inteiro todos os dias. Para vocês terem ideia, chega em 24 horas de um final de semana lá na rodoviária, nossa ali, do terminal rodoviário, chega aproximadamente mil ônibus em 24 horas. Os ônibus estão tendo dificuldade de entrar na praça, entrar no terminal rodoviário. Por quê? Porque está tudo tomado. A 44 tem feira nela, ocupando toda uma via lateral. Então, em ordenamento ao que você está falando, Cleber, tudo bem feito, bem falado, o que você disse. Nós temos que ter o estacionamento, isso já está projetado, planejado, e está com a obra 90% executada. está precisando de ter um sprint final aí de 10% para poder limpar aquela área lá. E a população de Goiânia poder adentrar o terminal rodoviário, ir às compras e ter uma região organizada. Está precisando agora de realizar as obras iniciadas há muito tempo. Ótimo, você inclusive já entrou na minha segunda questão, que seria o atendimento ao ônibus com sacoleiro, que é também um atacadista, que compra também no atacado, e que precisa ter um lugar ordenado para que os ônibus fiquem. Que o sacoleiro, que não é de Goiânia, vários deles vêm a primeira vez, saia, faça as compras e saiba voltar. Porque você já deve ter passado por isso, eu já passei, as pessoas que frequentam a 44, um sacoleiro chegando e perguntando, como é que eu faço para chegar em tal lugar? Meu ônibus está lá. Então, um lugar para atender esse sacoleiro. Uma outra, assim, pode? Não, o que você falou é totalmente pertinente. A gente recebe ônibus de todos os lugares do Brasil, que as pessoas chegam ali, e por conta dessa desorganização da parte estrutural, a pessoa fica perdida, porque o ônibus não tem aonde parar, larga a pessoa e vai para outro lugar. E a pessoa fica solta naquela região. Exatamente. E a minha terceira questão, a minha última questão com você, já falando dos sacoleiros, já falando dos atacadistas, dos atacadistas, é com relação a um núcleo de orientação para o comprador. O local onde o comprador chegasse e falasse, olha, eu quero comprar calcinha, sutiã, short jeans. Aí o sujeito fala, ó, nessas lojas aqui vendem esses produtos. Ou você fala, não, ó, eu quero roupa jovem, eu quero roupa para senhoras, eu quero roupa branca para médico, um núcleo de orientação, porque aí evitava muito aquele ir e vir do comprador de loja em loja, que às vezes não tem o produto que ele está procurando e ele não tem a obrigação de adivinhar. E lá não tem esse núcleo orientador. Então, eu gostaria de sugerir a você, a Associação e ao Poder Público, que criasse esse núcleo. Eu queria te orientar, você, tanto você quanto todos os ouvintes da SAG, que é o seguinte, a Associação já criou uma rede social oficial da Associação, posso até falar aqui dela? Claro que pode, o espaço é democrático e amplo, mas eu falo núcleo físico mesmo, mas pode falar. Não, pois é, mas eu estou querendo dizer o seguinte, é região da 44 oficial, certo? Tem Instagram, ela tem lá, tem pessoas que são preparadas para poder dar essas respostas. O que a gente entende hoje, Cleber, da nossa região, que os compradores, eles já entram nos sites das lojas interessadas e eles já vêm meio que pré-determinados para o lugar que ele quer comprar. Porém, como o volume é muito grande, ele acaba querendo fazer uma pesquisa de campo e vai, e o que você acabou de dizer é super importante. Então, a gente ter uma central de atendimento autorista, um CATE na região, para poder tirar essas dúvidas desses compradores, é muito importante. A gente vê vários empreendimentos já estão fazendo esse trabalho de tentar orientar, só que o volume de gente é grande demais. A gente, para poder se ter uma noção, no dezembro de 2019, durante o mês de dezembro, nós recebemos lá na região um milhão e meio de pessoas. Tomara que neste ano passe de dois bilhões, três bilhões, quem sabe, para que se recupere tudo aquilo que foi perdido com a pandemia, recupere os empregos, o ganho dos lojistas que estão quebrados até hoje, lutando para sair das dívidas. Tomara que dê tudo certo. Região da 44 Oficial, o site, é isso? É o Instagram, Região da 44 Oficial, certo? Certo. Tem Instagram, Facebook, e lá onde as pessoas entram e fazem a pergunta. Porém, a gente não direciona para a loja nenhuma. A gente fala qual o mix que tem, e se a pessoa pergunta alguma coisa específica da loja, a gente já orienta aonde que ela encontra. Legal, então você que é comprador da 44 de outros estados do Brasil que nos assistem através das nossas redes sociais, você que está no exterior e quer conhecer um pouco da 44, região da 44 Oficial, então você já tem esse núcleo de orientação. Samuel, as minhas dúvidas e sugestões, eu já debati todas elas com o Cristiano. Eu tenho mais duas, Cristiano, para a gente fechar, então. A primeira, em relação à segurança na região, volta e meia há conflitos ali, feirantes do comércio da madrugada, da feira hippie, dos próprios lojistas, há problemas de segurança pública ali nessa região e também a própria estrutura física, porque há fatores que limitam o crescimento dessa região, fatores físicos, o Córrego Botafogo, a Avenida Independência, a própria Avenida Goiás. Então, são esses dois pontos que gostaria de tratar. Primeiro, a questão da segurança. E depois, como que a gente pode pensar numa expansão econômica, levando em consideração estes fatores físicos que citei? Então, eu vou responder a primeira, a segunda, para depois responder a primeira. É o seguinte, a região já se encontra num processo de revitalização constante. Isso já tem aproximadamente uns cinco anos ou dez anos que a nossa região está em obra constante. Hoje, nós temos lá dois hotéis sendo construídos lá na região. Nós temos vários empreendimentos que estão sendo construídos. E aí, voltando no assunto que eu conversei com o Kleber, o que está acontecendo? Esses novos empreendimentos já estão oferecendo estacionamento para esses compradores que vêm de fora. Então, está tendo, por parte dos empresários da região, uma revitalização. Qual que seria a contrapartida disso do poder público para a região? Lembrando que a região produz 150 mil empregos diretos, fora e indireto. Então, ali a gente tem manequim que trabalha, a gente tem carregador que leva a mercadoria de um lado para o outro, a gente tem um logista, a gente tem um empresário, empresário, o empacotador, nós temos os motoristas de ônibus, os motoristas de carro, de Uber, que levam e buscam clientes ali o dia inteiro. Então, a cadeia gera um emprego na região muito grande. Porém, para que isso aconteça ordenadamente, a gente tem que ter os espaços públicos liberados. O que está acontecendo lá hoje? O seguinte, o logista paga o IPTU, o empreendedor paga o IPTU, todo mundo recolhe os impostos e nós estamos tendo uma concorrência desleal na rua. Então, por conta de um volume aí de 500 camelôs esparramados em pontos distintos da região, a gente prejudica 15 mil logistas. Então, esse trabalho, ele não é um trabalho que pode ser feito por nós lá da região da 44. Tem que ter o poder público agindo nesse lugar. Aonde que o poder público entra com a mão, ele resolve o problema. Então, ele tem que entrar com a SMM, Secretaria Municipal de Mobilidade, ele tem que entrar com a fiscalização, ele tem que entrar com a Guarda Civil Metropolitana. Porque quando entra com esse... E a polícia militar junto também. Quando entra com esse poder, o que acontece? O comprador que vem de fora, ele anda pela calçada com tranquilidade. Ele entra e sai com segurança dos estabelecimentos. Não do jeito que está. Nós temos fotos da região e situação que está acontecendo lá, que vira o caos de madrugada. Seis e meia da manhã, sete horas da manhã, a gente vê lá uma coisa assim, muito ruim. Por quê? A gente queria que o comprador que viesse de outros estados chegasse na região e falasse assim, graças a Deus eu cheguei na região da 44. Hoje, quando eles chegam no meio dessa bagunça todinha, eles estão falando assim, Deus me livre, cheguei aqui na região da 44. Preciso de mudar a chave disso. Então, para que mude essa fase, por um lado, é os empresários melhorando os seus empreendimentos, criando estacionamento de carro, criando estacionamento de ônibus, e, por outro lado, o poder público trabalhando, deixando a via livre. Existe um estudo de trânsito para ser feito na região que nós estamos, junto da SMM, já propondo modificações para poder fluir melhor o trânsito. Porém, na hora que a gente mexe no trânsito e não termina as obras, aí a gente entra em conflito, porque melhora o trânsito aonde que o povo vai passar. Então, está assim, um ovo e a galinha. Pode ir. Verdade. Cristiano, muito obrigado, viu, pela sua participação, de forma alguma. Obrigado, viu, pela sua participação. Quero agradecê-lo aqui por participar desta análise que estamos fazendo sobre o aniversário de Goiânia, hoje abordando aqui a região da 44. Muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. Eu fico agradecido a todos os ouvintes aí da rede Sagres de comunicação. E lembrando que nós temos ali roupas de muita qualidade, com preço baixo, aonde que o nosso Goiânio e o brasileiro, de uma forma geral, chega ali na região e encontra tudo que precisa. Aqui do lado, os problemas têm, estão sendo resolvidos gradativamente, mas a nossa região, ela está só no início, ela ainda vai ser o melhor polo de moda do Brasil, pode ter certeza. Cristiano Câmara, presidente da AR44, com a gente aqui no Sinal Aberto.